É uma trilha que a gente fala do tráfico de drogas, da maconha, é a mesma coisa, ele tá dormindo, o sonoplasto não põe roncando, não põe ninguém dormindo. É a mesma... Ah, a Michelle Limerick falou que foi no banheiro. Muito bem. Um homem de 30 anos foi preso ontem após atirarem colegas de trabalho durante um churrasco de confraternização. Que isso? Podia acontecer isso aqui com nós, aqui na festa de final de ano, né? Aham, se for, aham, fazer um inimigo, inimigo oculto aqui, aham, no sonoplasto vai ser o que vai matar uns oito. Olha, foi na quarta-feira, na cidade de Berizal, no norte de Minas. Segundo a polícia militar, o autor e as vítimas trabalham num circo. Ah, meu Deus do céu, que palhaçada, hein? É, meu Deus do céu. Os caras trabalham no circo, fazem uma festa de confraternização, o cara tira um monte de regras, vão matar todo mundo. Os envolvidos brigaram e o suspeito saiu do local e como se fosse um mágico, ele voltou em seguida, tirando um revólver calibre .38 de dentro da cartola, os tiros acertaram uma placa de ferro, que não resistiu e morreu. Não, a placa de ferro. Ah, meu Deus do céu. E ninguém se feriu, porque os que eram alvo eram malabaristas e conseguiram sair repentinamente, sorrateiramente do local. O autor fugiu e foi encontrado ontem. Ele estava com a arma e o suspeito não informou qual seria a motivação da briga. Ele foi levado para a delegacia de Tayobeiras. Oh, monga! Ah, meu Deus do céu, o povo vai lá no circo para poder fazer um churrasco com vitalização, mete bala para tudo quanto é lado.